Música Olá! Bom gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal Depois de tanto tempo sem trazer a Karina aqui no canal Reaparecemos gente com um vídeo de skin care Hoje a gente vai fazer uma parte 2 Tô precisando Eu também, né? Eu quero ler Vamos fazer 5 máscaras caseiras Com coisinhas que a gente tem na geladeira Assim e tal, na nossa cozinha São práticas e fáceis de fazer pra você aí que tá No TED, tirar um tempinho pra cuidar também Da sua pele e espero que vocês gastem Não, eu não posso fazer isso aqui não Sabe por quê? Senão eu vou achar que eu sou K-pop Já deixa muito like aqui embaixo, tá bom? E compartilha com as suas amigas e com seus amigos Pra eles testarem essas receitinhas caseiras também Ela criou um canal novo, né? Explica por quê Gente, meu canal antigo Eu não consegui receber, nunca consegui receber nada Do YouTube, então a gente criou um canal novo A gente, né? Porque a Karina é de 2 E isso, eu tô tentando recomeçar, né? É difícil Porque ela teve que começar desde o... Quase sem... Começo, né? Então, ajudem, gente Vão lá se inscrever, tá bom? E vamos lá pra primeira receitinha Gente, eu coloquei uma colher bem cheia De gelatina incolor E depois eu coloquei também Uma colher de água quente Tem que tá bem quente mesmo Gente, fizemos Como vocês viram aí, ó Não... Que ainda vão estar fedendo Tá uma textura estranha Não sei se era assim não, cara Não é assim não A gente já tá com o rosto limpo Não aplica no rosto todo Senão vai pegar no espelhinho Vai depilar ao invés de tirar os cravos Que fedura Que fedura Gente, parece que o cachorro cagou na minha cara Meu Deus, gente O bagulho seca muito rápido Socorro Tem que, tipo, passar na hora mesmo, sabe? Senão seca o bagulho Já tá tudo seco aqui Como é que passa isso aqui? Parecendo um slime na cara Tá secar Mas não tá dando certo Respira não Você passa no nariz Respira pela boca Não, cara Respira pela boca parece que eu tô com medo da merda Gente, depois de uns 25 minutos Esperando Acho que secou, cara Mas assim, não sei se foi porque a gente fez errado Não, eu acho que é assim mesmo Eu acho que tinha que passar uma camada mais fina também A gente passou uma camada meio grosso É, aqui já tá desgrudando Já tá repuxando, viu? Vamos ver se saiu com cravo Saiu Pelo menos saiu, né? Olha como fica, gente Fica parecendo uma mascarazinha mesmo, sabe? De tirar assim Acho que tinha que ser uma camada mais fina Pra sair mais cravo Mas eu tô vendo que saiu bastante Tem caramba pra sair aqui? Só tem mais na testa Não é pele perfeita Carinha, mas tá mais branco a tua cara E você parte Não quero ficar branca não, hein? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ainda prefiro aquela lá de papel e cola, sabe? Que é mais fácil de fazer E ainda sai mais A gente fez o de ovo De clara de ovo E também foi bom Qualquer é melhor que essa daqui, viu? Colei nos meus pelinhos, cara Passa numa quantidade Que fique mais mole Passa com a mão Aplique na hora Mesmo que você fizer Sei lá Não é uma das minhas favoritas, não A próxima máscara que a gente vai fazer É de açafrão com mel Olha só A gente comprou esse açafrão aqui Foi bem baratinho Ele é antioxidante, gente A aginação anti-inflamatória do rosto Então você que tem acne E que tem espinha Ele é ótimo Ele tem ação calmante E curativa também E aí a gente vai colocar também mel, gente Junto Que também é ótimo pra pele acneica O mel contém várias vitaminas Ácido fólico Também tem ação antibacteriana E anti-inflamatória Então assim, gente Essa misturinha Espero que seja ótima Estou com medo desse negócio aqui Porque ele é amarelo, olha só Eu estou com medo de manchar minha pele Mas eu já vi tanta gente fazendo Que eu não sei Ficou uma pastinha assim, ó Passa na bigoda Passa na bigoda? Isso aí, né? Ué Gente, a gente vai esperar uns 10 minutinhos, tá? Você pode deixar 10 ou 20 A gente vai deixar 10 Porque eu estou com medo de se manchar minha pele Então, gente Acabamos de tirar Eu gostei bastante sim A pele ficou muito macia Por um momento eu achei que tinha manchado minha pele Carina, meu Deus Carol ficou amarela Aí eu vi tirando assim A minha cara Carina, eu estava com medo da cara ficar amarela E aí é minha cara que quase ficou amarela Que que é isso? Ah, não ficou não Mas tem também Recomendo, recomendo Agora nós vamos fazer uma de avocados Billy, corre aqui De abacatezinho, gente Um pouquinho mais da metade Ai, abacate tem cheiro muito ruim Gente, abacate é vida Carina Tirar da poupa, né? Agora tá massa Faça a sua parte A doriola A doriola A doriola A doriola A gente vai acrescentar também Um pouco de iogurte natural, gente Dá pra comer quem gosta A gente tem que ser esses aqui assim Branquinho mesmo Sem sabor, sem nada A gente mistura assim Pode passar ou na zona até ou na cara toda Eu vou passar na cara toda, entendeu? Pra ficar toda hidratada É uma das frutas mais nutritivas que existe Então assim, sua pele vai ficar super nutrida Ela é anti-envelhecimento também Anti-ruga E ainda ajuda na oleosidade Então eu tô bem ansiosa pra testar E aí A doriola A doriola A doriola A doriola Passamos, gente A cara ainda está um pouquinho Eu não vou tirar essa cara de mim Tipo, de nojo Pra mim foi super de boa, gente E a gente vai deixar 10 minutinhos também Ou 15 E a gente já volta Voltamos, gente Já enxaguamos a pele Eu gostei Deixou a pele bem macia Macia Deixou macia Assim, bem viçosa Gostei também, gente Aprovado Agora a gente vai fazer outra receitinha Que é de arroz A gente preparou em casa Gente, pra fazer a farinha de arroz em casa É muito fácil É só você pegar uma xícara de arroz Batendo no liquidificador E aí você coa Pra ficar bem fininho Igual uma farinha mesmo Eu bati e coei umas duas vezes Pra deixar ele o mais fininho possível Depois eu adicionei uma colher de leite E misturei bem Como vocês viram nessa receitinha A gente usou a farinha de arroz Que a gente fez em casa Mas você pode usar a comprada também Ela ajuda a clarear a pele E eliminar manchas Deixar a sua pele uniforme Trata a acne E ajuda nas linhas de expressões Já o leite vai ajudar na nutrição E hidratação da sua pele Legal que tá caindo tudo Não faça isso no quarto de vocês Tá? Faça no banheiro Foi o que tem um cheiro melhor, gente É muito difícil de passar Eu preciso mostrar isso, gente Olha a situação aqui Tudo cagado 15 minutinhos com essa misturinha no rosto E na hora de lavar também É importante você... Movimentos circulares Movimentos circulares Pra ir esfoliando bem, tá? Voltamos, gente Acabamos de tirar Farinha de arroz Sempre dá certo no meu rosto Nossa, mano, ele está muito macio Tipo, bem lisinho Toda de fenômeno Agora a última receitinha, gente Que nós vamos fazer É com... Maisena e soro Eu vi essa receitinha lá no Pinterest Que tava todo mundo fazendo, entendeu? E resolvi testar também Junto com a Karina Essa máscara que a gente vai fazer aqui Ajuda com pele oleosas Ajuda a controlar essa oleosidade E também ajuda a diminuir todos os poros E aí vai deixar uma pele bem lisinha E macia Ó, colocamos duas colheres de amido diminuído Mentira, foi no olho Mas tava certo Agora a gente vai colocar um pouquinho de soro fisiológico também Ao olho, gente Porque paciência não temos Ai, pisei no meu pé Eu pisei no meu próprio pé Ele tá líquido Mas não tá líquido É muito estranho Ele nem vem aqui direito Vem direito sim Caraca, não tá vendo não Tá grudando aqui Melhor com a mão Eu vi as pessoas falando que era difícil de passar Conseguimos aplicar Mas só na pia do banheiro mesmo Porque faz muita lambança Então a gente veio pegando assim, ó E batendo assim na cara Ah, eu peguei e taquei tudo na minha cara Ela pegou assim Ela pegou Pode tacar assim Depois limpa o olho Vamos esperar 10 minutinhos E enxaguar Sério, nossa pele é outra agora Tá perfeita Mano, tá muito macia Tirando só a minha monstra aqui As minhas monstras aqui Minhas espinhas Desincharam E estavam bem mais vermelhas Façam aí também, gente Se vocês fizerem algumas dessas máscaras Que a gente ensinou aqui Mostrem lá no Instagram E marquem aí, gente Pra gente ver também Se funcionou com vocês, tá bom? Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau